O visual é, no mínimo, exuberante. Por aqui, o mar não apenas convida para um belo mergulho, como também é cenário de mais uma edição do Festival da Sardinha. O evento movimenta a Praia da Caponga há 12 anos com vasta programação. O foco é o conhecido pescado. A sardinha antes era apenas uma isca para pegar o peixe maior. E muitas vezes havia uma brincadeira que dizia que quem estava pescando sardinha era pobre. Hoje tem um valor comercial, além do nosso grande valor nutritivo, que é super rica em ômega 3. E a sardinha trouxe uma vida nova para a Praia da Caponga. Todo dia, na Praia da Caponga, você tem ali a despesca dos sardinheiros. E o comércio se arquece, o turismo se arquece, tudo se arquece durante o festival. O fluxo é mesmo intenso. Na cozinha, vários profissionais se revezam para apresentar ao público 32 receitas gourmet à base de sardinha. Os pratos são diversificados e têm em comum um sabor todo cearense. Pouco distante dali, à beira-mar, o trabalho também é vigoroso. Tudo para garantir a sardinha fresca e suculenta. A primeira hora da sardinha aqui é esse mês de outubro, novembro, dezembro, que é o vento macio, aí é onde dá muita sardinha. Eles saem lá faz umas 7 horas, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, estão de volta. Gastronomia, turismo, economia criativa, cultura. Há 12 anos, o Festival da Sardinha movimenta a Caponga com o que arde melhor na região. Para além de tudo isso, que já é tão querido do público, há também outra bonita tradição. 32 velas são pintadas por artistas plásticos locais, reproduzindo desenhos de crianças também daqui. As criações são reproduzidas por artistas plásticos na colônia de pescadores artesanais e agricultores de Cascavel. Eles abusam da criatividade para que tudo fique mágico. Aqui nós valorizamos a todo custo o pescador, a senhora moradora da região que se torna chefe de cozinha, que faz as nossas sardinhas saborosas. E, lógico, bastantes atrações de show, feira comercial. E no domingo nós abraçamos o pescador da Caponga, abraçamos as famílias da Caponga para realizar a grande regata do pescador da sardinha. Um jeito bonito e potente de fazer com que o sol sempre brilhe, inspirado nessa terra de vários encantos.